Olá, boa noite. Começa agora o repórter NBR com as notícias do governo federal. A gente começa com imagens ao vivo da capital federal. Neste momento faz 26 graus, céu com poucas nuvens e a umidade do ar está em 34%. Uma parceria firmada hoje entre o Ministério do Desenvolvimento Social e o BNDES prevê a construção de cisternas que vão atender moradores de 23 reservas extrativistas da Amazônia. Um edital de chamamento público lançado pelo governo federal nesta quinta-feira vai levar cisternas a 23 reservas extrativistas nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará e Rondônia. Com investimentos de R$ 162 milhões, o projeto vai atender mais de 6.600 famílias. Segundo o edital, a maior parte do dinheiro investido virá do Fundo Amazônia, administrado pelo Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, o BNDES, para a implantação das cisternas e a instalação sanitária domiciliar com fossa séptica. Uma parte menor dos recursos será do Ministério de Desenvolvimento Social para a Inclusão Produtiva Rural. Os projetos serão executados por entidades da sociedade civil. Nessa parceria, o Fundo Amazônico gerido pelo BNDES investirá R$ 146 milhões, o MDS R$ 16 milhões e nós vamos fazer, como já repetindo, algo diferente, algo inédito, que é a construção para atender 23 reservas extrativistas na Amazônia, nos cinco estados, de cisternas. Um modelo diferente de cisterna, que é uma cisterna acoplada a um módulo sanitário com fossa séptica e, mais do que isso, presidente, com assistência técnica por dois anos para aquelas comunidades, para aquelas famílias, para que elas possam desenvolver agricultura sustentável, que respeite o meio ambiente, que possa ter uma sustentabilidade de longo prazo. Regiões mais desguardecidas, mais vulneráveis, agora ganham água potável, inclusive na sua expressão. Portanto, água de qualidade. Interessante quando se fala na Amazônia, repito aqui as palavras do meu trame, a impressão que se tem que não é preciso cuidar disso. Mas quando se fala nessa matéria, está se falando numa matéria referente à saúde, praticamente, ou seja, garantir uma água adequada para aquelas regiões. São famílias dispersas na Amazônia e em regiões remotas. Empresas estatais registraram lucro no primeiro semestre em relação ao mesmo período do ano passado. Redução de custos e melhoria da gestão ajudaram no resultado. Paulo La Sálvia comenta. Existem no Brasil atualmente 146 empresas estatais. Algumas delas geram renda própria. Outras são totalmente custeadas com recursos do Tesouro Nacional. Entre essas que geram renda própria, houve um resultado bem expressivo no primeiro semestre deste ano em relação ao primeiro semestre do ano passado. Elas registraram um lucro líquido, descontada a inflação, de mais de 37 bilhões de reais, o que representa um aumento de 136% quando comparados estes dois semestres. Estes dados estão nos balanços divulgados por estas empresas estatais no decorrer deste ano. Algumas causas explicam este resultado e são comuns a essas companhias, como, por exemplo, a redução de custos, que levou a uma economia de gastos e a melhoria da gestão. Outras causas são específicas de algumas companhias. A Petrobras, por exemplo, registrou um lucro líquido nos seis primeiros meses deste ano em comparação aos seis primeiros meses do ano passado de 17 bilhões de reais. E, segundo a companhia, este resultado se deve basicamente a três fatores. A diminuição do valor do real em relação ao dólar, o aumento do valor do barril do petróleo no mercado internacional e a própria diminuição da dívida da companhia no mercado. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social também registrou lucro líquido no primeiro semestre deste ano em relação ao primeiro semestre do ano passado e este lucro líquido foi de quase cinco bilhões de reais. No caso do BNDES, a explicação para este resultado, segundo o banco, é a diminuição da quantidade de dinheiro reservado para cobrir empréstimos, financiamentos de risco. Resumo da ópera. Com estes resultados, estas empresas estatais já começaram a distribuir dividendos, que são uma parte deste lucro tanto para agentes privados quanto para agentes públicos. Por exemplo, o Tesouro Nacional já recebeu quase seis bilhões de reais no primeiro semestre deste ano em relação ao primeiro semestre do ano passado, o que representa um aumento de 27%. E segundo o próprio Tesouro Nacional, este valor pode chegar a quase oito bilhões de reais em 2018. É uma ajuda e tanto das empresas estatais, o que dá um fôlego aos cofres públicos, mesmo considerando que em 2018 o saldo das contas públicas deve ser negativo. Ou seja, esta ajuda das empresas estatais deve diminuir no fim deste ano este saldo negativo, o que é uma boa notícia em relação ao lucro das empresas estatais. A Petrobras anunciou hoje um novo período para a manutenção do preço da gasolina nas refinarias. O mecanismo já é utilizado pelas empresas que compram e vendem produtos para o exterior. A partir desta quinta-feira, os reajustes do preço da gasolina não vão ser mais diários nas refinarias. Poderão ocorrer em até 15 dias. O novo mecanismo só foi possível porque a Petrobras criou uma espécie de seguro. Ele vai permitir que a companhia negocie um contrato futuro, mantendo o valor do produto fechado previamente. A prática já é utilizada no comércio exterior em exportações e importações. Mesmo com a mudança, a empresa vai manter a política de preços em prática desde o ano passado, que leva em conta a cotação do barril de petróleo no mercado internacional e a variação do dólar. A empresa não descartou que no futuro utilize a mesma fórmula para o diesel. A obesidade já é considerada um problema de saúde pública mundial. Aqui no Brasil, o Ministério da Saúde quer padronizar o tratamento na rede pública. Será criado um protocolo que deverá ser seguido pelos médicos do SUS em todo o país. E a sociedade pode participar da construção desse documento. No início, Kélsia nem se preocupou. Foi deixando o assunto para depois. Primeiro eu trabalhava muito e eu não tinha tempo para me cuidar. E eu ficava o dia todo sem alimentar, me alimentava no final do dia e deitava para descansar. Aí eu comecei a engordar. Eu achava, não, eu vou emagrecer. Não, uma hora eu cuido, uma hora eu cuido. E já se passaram uns 13 anos e eu não consegui emagrecer. E não consigo. Já se faz 13 anos que eu estou obeso e não consigo emagrecer. Quando os problemas de saúde começaram a aparecer, o alarme soou. Ela percebeu que precisava de ajuda. Eu estou já com grau 2 de obesidade e pré-diabética. Kélsia está fazendo acompanhamento em um centro especializado na rede pública de saúde do Distrito Federal. O centro foi criado há um ano e tem 200 pacientes obesos em tratamento. Para essas pessoas nós oferecemos um atendimento em grupo, multiprofissional, na presença do nutricionista, do psicólogo, além do médico e outros profissionais, como fisioterapeuta e outros que vão se agregando para trazer uma contribuição para essa equipe, esses trabalhos em grupos, após um período em grupo, esses pacientes são assistidos individualmente durante dois anos. Com que objetivo? No objetivo de se alcançar uma correção dos fatores que levaram à obesidade e que eles alcancem uma perda de peso razoável e sustentável. Agora, para uniformizar o tratamento oferecido na rede pública de todo o país a quem tem sobrepeso ou está obeso, o Ministério da Saúde vai criar um protocolo clínico com diretrizes sobre como tratar a doença. Para isso, está acolhendo sugestões da sociedade. Até o dia 11 de setembro, a população e os profissionais de saúde podem participar da enquete publicada na página do Ministério da Saúde na internet. Quando estiver pronto, o protocolo vai reunir as recomendações para o atendimento de pessoas com sobrepeso e obesidade no Sistema Único de Saúde. A partir desses subsídios, avalia quais são os melhores diretrizes e protocolos clínicos e terapêuticos para a obesidade, quais seriam as melhores condutas para orientar os profissionais e avalia qual é a custo-efetividade das medidas propostas para incorporação no Sistema Único de Saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, a obesidade e o sobrepeso quase triplicaram desde 1975. Em 2016, quase 2 bilhões de adultos em todo o mundo estavam com excesso de peso. Aqui no Brasil, de acordo com a pesquisa Vigitel, feita pelo Ministério da Saúde, em 2017, quase 20% dos brasileiros estavam obesos e mais da metade da população das capitais brasileiras estava com excesso de peso. A obesidade pode levar a problemas como hipertensão, diabetes e câncer. Por isso, quanto mais cedo o sobrepeso for detectado, mais qualidade de vida poderá ter o paciente. É preciso uma avaliação médica e uma avaliação nutricional. E isso é oferecido nas unidades básicas de saúde. Então, se você é um usuário e que está observando suas crianças, ah, será que o meu filho é obeso? Será que o meu filho já está acima do peso? Dirija-se até a unidade básica de saúde, converse com a equipe de família e que é o profissional que vai identificar se há já algum grau de sobrepeso e obesidade ou se é só uma característica familiar. Kelsey agora espera ter força para ir até o fim na luta contra a obesidade. Aí, o que ele sabe? Que é a cura de você, que vai salvar a sua vida e sua alimentação. Uma alimentação saudável, uma alimentação rica em fibras, naturais e uma vida saudável, uma atividade física. Para participar, basta acessar o endereço do DataSus Saúde, que aparece na sua tela, e acessar o link FormeSus. Lembrando que é possível enviar as contribuições até 11 de setembro. Nós ficamos por aqui, você acompanha a nossa programação ao vivo pelo site da NBR. Todas as reportagens estão disponíveis em nosso canal no YouTube. Acesse também o nosso perfil no Twitter. Uma boa noite para você, continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho